Não, vocês não nos conhecem Nós somos tão iguais, não somos tão parecidos Mas era suposto vocês não nos entenderem Mas vocês não nos entendem E eu queria perceber o que é que te faz pensar Que eu sou diferente de ti a olhar para nós Só conheço, eu sou... Não, tu não conheces Só conheço, eu sou... Não Só conheço o chão que tenho por debaixo dos meus pés Temos o mesmo reflexo, mas não vejo o que tu vês Te inspira as vidas que não são iguais às minhas E cada um de nós luta pelo que acredita Eu sou um prédio de cá E tu um prédio de lá Eu sou um prédio de cá E tu um prédio de lá Eu sou um prédio de cá que nasceu e cresceu dentro de uma casa de lata Tu és um prédio de lá das metrópolis Do país que fabricou minha casa, os meus divergem, não saco convergem Tirem isso o que mais temos em comum, os valores que te regem A mim não me servem, mas todos sofremos e sangramos na cruz Se apretam uma sentença a qualquer parte desse mundo Condenados já na terra ainda acreditamos no inferno E aqui pretos acharam-me, eu tenho o deprimido O opressor e do nano também chovam-vos subalternos Tu tens orgulho da tua afro-descendência E teu nome africano dá-te mais prestígio E eu fui-me dado o nome caucasiano Nunca nada me dizem, não me identifico Me sinto menos preto que os pretos de lá Valorizam mais a cultura com os pretos de cá Nos queremos ser com os brancos que te viram cá Somos com o aumento africano, os pretos que vivem cá Não posso responder e nem ser o meu ser O meu passado foi apagado, onde vou recorrer Não encontro mais história nos livros que leio Porque a escondido que tenho é receio Só conheço o chão que tenho por debaixo dos meus pés Temos um emo reflexo, mas não vejo o que tu vês Te inspira as vidas que não são iguais às minhas E cada um de nós luta pelo que acredita Eu sou um prédio de cá Eu sou um prédio de cá E tu um prédio de lá Eu sou um prédio de cá E tu um prédio de lá Quantas vezes me identifiquei com esta luta Pra descobrir que afinal você não escuta Que era suposto unir-nos às lutas Falto da intolerância usada como desculpa E vi que simplesmente sou mencionado por ti Quando envolvem Grammys e nomeações na MTV Tu conheces África? Fora da exposição de tudo aquilo que viste em Wakanda Tu conheces África? Que dão muito de si pra agora ser tida como nada Eu, pra ser sincero Nem sei o que é racismo, irmão Mas sei o que é perder um ente Por falta de hospital Minha realidade não é Brooklyn, Lisboa Nem New York é Camazingo João do Almeida, Casenga E arredores é dadíssimos a pastores Enquanto em casa passam fome Esse é roubado por um preto Que conhece a minha dor The brand has got a baby Aqui tem em outro tipo de luta Metade vem de fubota Metade ainda é prostituta Sou preto Quem ficou triste pelo Freud E tu és preto E nem choraste Por quem se manifestou por fome E foi morto Customize Nosso gila Crikel slate Féu Féu Amém.